dá um beijinho nele, vai ter que ser de língua e aí gente, hoje eu tô na Walmart aqui, vou mostrar pra vocês algumas comidas diferentes que tem aqui nos Estados Unidos e que a gente faz de compras aqui, vou mostrar pra vocês que é diferente do Brasil pra começar esses leites aqui não tem leite de galão no Brasil olha aqui, 2,64 de galão de leite esses leite é ruim pra caramba esse aqui é o melhor suco de laranja que tem nos Estados Unidos, tropicana assim, o orange também é bom, mas eu prefiro tropicana tropicana é mais gostoso eu sempre pego esse daqui com um pouco de polpa porque é mais natural nem mostrei o preço né 3,28 e vem 1,75 litro de suco os ovos aqui são meio baratos, tipo 1,74 vem 18 ovos tipo um ovo pra caramba, tem umas embalagens maiores ainda, tipo ali ó 36 ovos 3,76 tá ligado? uma coisa ruim aqui que não tem danete mano saudades de danete vai ser activa empolgante esse suco aqui ó, 2 dólares de maracujá mano, é gostosinho chama Welch's Welch's é bom tem uns sucos aqui que é muito ruim, tá ligado? tipo pior que chistapa foi difícil até a gente acostumar com as marcas foi tentativa e erro, tá ligado? o melhor peito de peru que tem aqui é esse Daily Fresh aqui ó Daily Fresh é o melhor da Oscar Mayer é o mais gostoso que tem ele é um pouquinho mais caro que os outros ele é um pouquinho mais caro do que os outros mas ele é o melhor que tem, é o mais gostoso é o que lembra mais do Brasil as salsiches que a gente costuma comprar as salsiches que a gente costuma comprar essa aqui é Oscar Mayer também de bife tipo assim, não é a perdigão mas é a melhorzinha que tem tipo, as salsiches aqui são muito ruim parece aquelas em conserva, sabe? mas dentre as que a gente já experimentou a gente já experimentou essa Gualtinei aqui também mas ela é pior a melhorzinha mesmo é a da Oscar Mayer Oscar Mayer é a melhorzinha que tem bem que eu tenho várias marcas de bacon, né? mas bacon é tudo igual, acho que bacon é bacon, então a gente costuma comprar um pouco mais barato tipo esse aqui da Great Value Great Value é a marca do Walmart, né? é tipo o Carrefour com as marcas deles marca de mercado aqui a gente come muito salmão e chilápia porque é barato tipo, ó, 10 conto e vem 4 libras 2 kg de chilápia, tá ligado? é baratinho já vem... é o filé sem pele e sem osso é o filé mesmo, filé esse aqui é o salmão, também sem pele sem osso é o filé mesmo, filé 2 libras de salmão também dá 1 kg mais ou menos uma coisa que é muito barata aqui é o frango, cara olha isso aqui 11 dólares tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peito de frango inteiro, velho asinha também, eu tento de asinha por 8 dólares coxinha também a 7 dólares mano, vem muito, velho aqui são os detergentes que tem aqui, as marcas Gain, Ajax, Palmo Olivo, que vocês conhecem aqui os sabão em pó coisa pra lavar a roupa o Tide, qual que é a marca aí no Brasil? eu não lembro mais qual que é a marca você lembra, amor, qual que é a marca do Tide no Brasil? deixa aí nos comentários aí qual que é essa marca aqui no Brasil eu não lembro mais aqui os refrigerantes Schweppes as Schweppes não tem no Brasil acho que esse daqui também não a gente já experimentou antes num vídeo aí um vídeo bem antigo aí se você quiser dá uma olhada lá vou deixar o link aqui em cima aqui a gente costuma comprar esse fardo de água da Great Value o que é mais barato vem 40 litros 40 garrafas de meio litro preço da coca aqui nos Estados Unidos 1,56 tá caro já vi por uns não, coca é isso mesmo 1,50 né 1 dólar 1 dólar 1 dólar que eu toque pra você 1 dólar é aqui tem uns sabores ruim pra caramba de coca não sei se tem aí California Rapsberry aqui aí tem esse Georgia Peach mano é muito ruim, parece remédio essa coca do México é melhor porque é coca de garrafa aqui os sucos são muito doces, tá ligado? tem muito suco diferente aqui os melhores sucos de uva que tem é esse da Great Value é doce pra caramba mas é gostoso parece um pouco néctar e esse Welch's aqui só que Welch's é mais doce aqui no corredor da besteira a gente sempre pega batata pringos 1,44 já foi 1 dólar já quando a gente chegou suários salvadinhos por 6 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares 1 dólar 2 dólares é duro doritsu é mais caro 4 conto mas é do grandão né e esse aqui vem mais aqui ó azeite de oliva pra fazer saladinha aqui são os molhos de tomate macarones espirinho essa é a melhor marca de massa Barilla é a melhor, mais gostosa que tem aqui né tem até restaurante Barilla aqui melhores molhos de tomate prévio ou Newmans deixa eu ver se eu acho Newmans pra mostrar aqui e essa daqui também é uma das melhores marcas de molho de tomate Newmans Home tá 2,74 olha o valor do miojo mano 22 centavos o miojo é muito barato que? moto de copo que é muito caro pra cacete no Brasil de copo é isso mesmo? 32 centavos 32 centavos de copo aqui ó é muito barato pra quem quer viver de miojo consegue tranquilamente melhor marca de azeitona aqui é Goia é a mais parecida com a do Brasil uma vez eu comprei uma de lata que bagulho ruim tipo muito horrível tipo muito horrível valor do mm de mandoim 4,86 500 gramas de mm o bagulho dura um mês inteiro se for lá em casa é tudo esse pacotão assim pra dar pras criancinhas tá ligado? de gostosuras ou travessuras aqui vem demais olha o tamanho desses daqui pacotão mano o bagulho é bruto aqui ó aqui ó um monte de doze dez contas Toblerone que é uma facada no Brasil aqui ó 1,94 mano olha isso só que a gente não tem mixostão milk chocolate da Lindt essa daí tava 2,38 ali tem muita variedade de chocolate aqui antes eu era viciado nesse daqui de tanto comer eu enjoei mas é muito bom 1,76 nossa que barato era esse aqui mesmo com esse valor? 1,76 uma barra dessa aqui achava que era uns 3 e pouco 1,76 esse aqui é verdade esse aqui é 4 contas é 4 contas gente eu errei 4 contas isso aqui eu nunca comi tô aqui mais tempo e nunca comi panqueca daqui tem que ir a algum lugar pra comer pra ver como que é esse pão de leite aqui é muito gostosinho parece pão de leite do Brasil eu sempre compro ele todo mês é 4 dólares pra quem assistiu Stranger Things isso daqui é que é a Eleven Come aquele ego olha lá nunca experimentei também aqui tem uma máquina de amostra grátis é só você escanear o aplicativo no celular e aí você pega hoje eles estão dando esse shampoozinho aqui vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês escaneou aqui ó e já acabou já pacotão de nuggets de 2 libras 2 libras vai dar 1 quilo 1 quilo de chiquinitos tá 4,58 é gostoso é gostoso chiquinitos aí não é igual a turma da Mônica né mas é gostoso aqui eles vêm tipo aquelas comidas de microondas tá ligado que é tipo 1 dólar é 1 dólar olha lá mas tipo assim uma pessoa tem que comer uns 2 aí pra se alimentar né a Natalia comeu eu nunca comi né tipo é baratinho né mac and cheese tem aquele nuggets junto ali não parece ser muito bom lá agora os sorvetes tem na Nestlé ó drumstick é tipo cone e vários é gostoso quer pegar um? quer pegar um? é qual? esse aqui ou esse aqui? esse aqui tem 8 cones por 6,50 no Brasil é um corneto por 8 reais deve ser mesmo né quanto que tá o corneto aí? coloca nos comentários aí pra isso que o cara tava 6,7 reais o corneto olha aqui o Magno olha aqui ó esse aqui é mini tem 3 tá menos de 3 conto cada Magno quanto que tá o Magno aí também você é louco? eu lembro que Magno era mal caro na firma eu pagava 5 reais mais ou menos pra tomar o Magno e aqui tem aqueles baldes de sorvete se liga isso aqui mano é uns potão exagerado potão da depressão esse aqui é muito bom esse Blue Bunny 3,50 é um litro quase um litro e meio de sorvete é bem gostoso eu recomendo esse daqui Blue Bunny Breyers Breyers também é muito bom a gente já experimentou todos do Breyers praticamente até enjoou já do Breyers esse aqui pra mim é o melhor cheesecake que tem o melhor sorvete de cheesecake que tem em Jerry's de morango tem pedaço tem pedaço de morango e esse aqui gente é pura manteiga tá não sei se vocês já viram aí pura enganação esse daí nossa que sorvete ruim mano enjoativo é pura manteiga horrível olha o Ragen-Dazs Ragen-Dazs tá 4 conto 4 conto é o tamanho do quase um é do pequeno o grande tá 7,50 tá 7,50 o grandão pequeno tá 4 aqui o melhor pão de forma que tem é esse bimbo aqui que é o Puma aí do Brasil tá ligado olha o símbolo acho que é igualzinho mano se não for Puma mano eu acho que é Puma não sei aí acabamos aqui as compras gente já tem muita coisa aqui então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí mostrei um pouquinho das coisas diferentes aqui no que tem no Walmart né se você gostou deixa o seu like se inscreva no canal se não for inscrito pra não perder os próximos vídeos ative o sininho das notificações também beleza então eu vou ficando por aqui eu sou o Nehru bye bye tchau 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 tchau